Olá pessoal, hoje eu venho com um vídeo resenha do perfume que eu estou amando, que eu amo quando meu marido usa e venho dar uma dica pra vocês que querem presentear os papais, querem presentear os maridos, os namorados agora e todo dia a dia de celebrar o amor, de presentear e de ser presenteado então como vocês devem ter visto aqui embaixo do título, eu venho falar do bleu da Chanel, gente esse perfume aqui é maravilhoso, vocês sabem que perfume Chanel é uma casa super valorizada, né que todo mundo quer fazer perfumes similares, quer copiar a marca, mas Chanel, gente, é Chanel você sabe que todas as linhas de perfumes caros tem a sua linha em azul e o Chanel, claro, não poderia ficar de fora e fez o seu perfume bleu, seu perfume azul maravilhoso, maravilhoso mesmo ele é assim, ó, a entrada dele é bem sofisticada, é um azul bem bonito mesmo, aqui nas laterais tem esse cinza aqui, maravilhoso a caixa já é um detalhe, um show à parte, né aqui tem o símbolo, Chanel aqui, pra você saber que o perfume é original ou não o que você faz? Você olha, aqui tem um código no meu aqui tem um código e no frasco do perfume também tem um código todo perfume Chanel original, ele tem que ter esse código porque pra evitar a falsificação os perfumes falsificados, ele não tem esse código nem na embalagem, nem no frasco que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? então eu tomei aqui com a colinha aqui eu anotei alguns fatos importantes algumas coisas que eu achei importantes então eu venho falar pra vocês esse perfume aqui, ele foi criado em 2010 e ele tem um cheiro fresco fresco, terroso, sensual as notas dele são gengibre, noz moscada, patchouli, sandalô também tem frutas cítricas e uva que no final, quando você aplica assim você sente, depois de uns 10 minutos você sente um fresco assim, um cheirinho de uva você sente mesmo, como eu falei pra vocês ele tem uma nota de uva que a uva ele dá um tom cremoso no perfume não aquele cheiro enjoativo ele dá um toque cremoso, gostoso maravilhoso ele tem pimenta rosa incenso jasmine e a uva, gente ela dá o tom aromático, né? ao perfume dá o tom aromático no calor, esse perfume aqui eu já vou mostrar pra vocês no calor, esse perfume aqui, gente ele dura 7 horas tranquilamente na pele, na roupa no frio, ele dura de 9 a 11 horas tranquilamente e o que eu mais gosto nesses perfumes assim é caro esse aqui foi 600 reais é caro porém, gente é um perfume assim que você usa e tipo, você tira a roupa e no outro dia o cheiro ainda tá o cheiro ele transcede, sabe? na caixa é maravilhoso olha a apresentação do perfume bleu de chanel maravilhoso maravilhoso mesmo é um vocês sabem que perfume masculino ele tem a apresentação mais clássica geralmente os perfumes eles são mais quadrados assim mas é muito, muito bonito pro seu marido deixar assim no banheiro ou colocar junto os perfumes dele fica muito chique muito charmoso e é um chanel, né gente? onde você chegar com perfume chanel em qualquer lugar do mundo todo mundo vai saber que é um chanel e tem o seu valor tem pessoas que não gostam tem pessoas que que amam esse aqui é o que o povo ama e odeia então, como eu tava falando esse perfume aqui é um perfume que quando o seu marido tirar a camisa no outro dia com certeza o cheiro vai continuar vai predominar eu sei porque eu já fiz isso e quando o meu marido tira a camisa que eu ponho pra lavar que tipo, vai passar que tá no guarda-roupa eu ainda sinto o cheiro do perfume a tampa dele tem um símbolo aqui da chanel maravilhoso super chique super top óbvio tem um imã os perfumes originais tem um imã e aqui não sei se vai dar pra vocês verem ó, mais um aqui ó tem um símbolo chanel dentro também esse também é um diferencial do perfume original pro perfume falsificado falsificado ele não tem o símbolo da chanel no na embalagem por dentro esse aqui tem ó é em alto relevo dá pra vocês verem e ele ó é um imã tá vendo? o falsier ele não tem isso aqui ó ah pessoal eu já tava esquecendo como eu falei pra vocês todo perfume chanel original ele tem um código o código do meu é esse aqui ó ele fica aqui ó na caixinha não sei se vai dar pra você ver aqui ó é são quatro dígitos no meu tá aqui e no frasco também tem eu vou mostrar pra vocês aonde fica o código no frasco fica aqui atrás ó não vai dar pra vocês verem mas vocês tão vendo que tem quatro tem quatro risquinhos deixa eu ver tem quatro risquinhos ó aqui ó esse é o código tem que ser o mesmo código que vem aqui vim na caixa isso é uma das uma das formas de você saber se o seu perfume que você tá comprando é original ou não todo perfume chanel todo perfume de marca caro é da linha chanel vem com esse código tanto na embalagem quanto no frasco e tem que ser o mesmo código tá bom? então essa era uma dica que eu tinha que eu falei no início do vídeo mas eu acabei esquecendo de mostrar então fiquem ligados todas as pessoas que vão comprar o perfume chanel vê se tem um código na embalagem e o mesmo código no frasco tá bom? então vamos continuar com a resenha a aparição é outro relê ele é maravilhoso eu já vi um rapaz fazendo resenha e falou que no Rio de Janeiro o de 50ml custa 500 reais e o de 100ml que é esse aqui esse aqui é de 100ml ó aqui ó 100ml esse aqui custa de 700 a 800 reais meu marido pagou aqui em São Paulo 600 reais nele e foi super barato né gente porque é um chanel e onde você chegar você tá um cheiro maravilhoso esse perfume aqui ele é indicado pra ser usado a partir dos 22 anos então rapazes a partir dos 22 anos vocês podem comprar as suas namoradas também podem presentear porque ele tem um cheiro gente de homem sabe de homem rico de homem limpo cheiroso aquele homem sofisticado sabe aquele homem que vai abrir a porta do carro pra você aquele homem educado nossa ele é muito cheiroso muito muito cheiroso meu marido quando coloca esse perfume aqui ele sabe que vai arrasar porque esse perfume aqui onde ele passa todo mundo sente e transcende o cheiro ah gente também como eu falei pra vocês as casas top de linha que lança perfume todas tem esses perfumes azuis e a chanel com certeza não poderia ficar fora e fez o bleu da chanel que é maravilhoso maravilhoso mesmo então gente é isso essa foi a minha dica da semana uma dica pra você presentear seu pai seu namorado seu marido seu se você tem um amigo muito querido super indicado esse aqui eu comprei por 600 reais bleu de chanel pra arrasar e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá um like aí eu tenho outros perfumes importados se vocês gostaram me dá um like me dá um feedback aí positivo que eu falo pra vocês eu venho em vídeo gravo outros outras resenhas falo outras notas enfim o que vocês decidirem eu faço um super beijo e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau tchau